e fala aí gente beleza mais uma vez seja muito bem-vindo ao canal hoje a gente tá trazendo aí uma segunda parte ou melhor uma continuação né do mundo ruim aí que a gente tá trazendo aí um novo jogo aí para o canal porém a gente tem e as DLCs do mapa e a gente precisa desbloquear trechos que não aparecem no mapa até caminhões aqui que precisam ser desbloqueados e a gente vai usar aquele nosso Chevrolet para poder tá desbloqueando aqui por exemplo um ponto de vigia que vai aparecer outros pontos aqui como posto de gasolina tem uma garagem bloqueada aqui a gente precisa atravessar né tem um ponto bloqueado aqui tem um ponto bloqueado aqui tem um ponto aqui e tem outro ponto aqui o que vai acontecer a gente vai marcar aqui no mapa aqui né o caminho que a gente vai ter que percorrer fica melhor pra gente né é aí a gente vai desbloqueando vai desbloqueando-se esse caminhão aqui ó vamos trazer até aqui o final até aqui até aqui e agora a gente vai botar até o ponto de vigia conforme for abrindo aqui a pista a gente vai acerraria aqui o ford 150 eu vou fazer assim ó eu vou pegar e vou aproveitar e vou vir até aqui ó vou desbloquear esse ponto aqui ó depois eu volto pra cá de novo isso aí eu volto pra cá e antes eu vou antes a gente vai fazer uma vamos botar aqui o nosso bagageiro de teto nossa barra de luz nosso para-choque nossa roda e o nosso suprimento de reparo show agora a gente vai opa já tava em primeira marcha aqui pô eu agora configurei aqui o meu câmbio né então tá muito melhor de jogar tem tração e bloqueio de diferencial porém o bloqueio de diferencial a gente pode deixar destravar né eu acho que dá pra abastecer aqui hein deixa eu ter certeza que se der se der pra abastecer aqui é show hein não sei se dá não sei se dá não dá não sei se dá não dá não sei se dá Xô. Vamo lá. Ele sai de lado pra caraca. E a gente tem que estar controlando ele aí. Ó. Deixa eu desligar essa tração integral. Depois da ponte, a gente já vai desbloquear o caminhão. Terceira marcha ali, tá vendo? Só tem cinco marchas, carninha. Ó, ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, já vamos já. Ui, não sei se é bate aí, né? Ó, já desbloqueamos, ó. Show? Isso aí. Beleza. Continuar aí nossa estrada. É, aqui não, hein? Mas tem uma ponte lá. Mas já tô ali, hein? Desbloquear esse fordinho aqui, ó. Show. Agora vamo ver o que que a gente vai fazer. Aqui é uma serraria. Show. Agora a gente pode apertar aqui. Mais um ponto de vigia ali. Então a gente vai pegar aqui. Pegar aqui na serraria. Isso aí. Vamo até lá. Pode ir com esse mesmo, mas eu vou com esse mesmo. E pode ir com o outro, né? Ó. Vamo lá. Vamo ver onde a gente vai atravessar isso aí. Opa, ali ó. Vamo nós, hein? Vamo encarar, hein? Agora vamo... Agora vamo... Agora vamo... A gente já... Tá com a tração integral e o bloqueio de diferencial ativado. Vamo subir. Abri um ponto de vigia aí já, já. Vê onde nós vamos parar, né? Ó. Pedra, lama... Pedra, lama... Mas não atolamos, não. Não pode ficar muito perto, longe das árvores, não. Porque senão tu fica... Tu fica meio perdido aqui, ó. Primeirona. Ajuda, né? Tá bom. Isso aí, vamo subir. Vamo achar lá o nosso ponto de vigia. Vamo desgravar, né? Que tá fechado, né? Depois a gente vai ter que passar isso tudo aí carregando. Ai. Tem que ser em primeiro ano mesmo. Tem que tomar cuidado pra mim. Atolar de novo. Eita. Muito bom, né? Ó o ponto de pau aí, ó. Um pouco usar uma ponta de pau. Ui. Daí mole ele vai derrapando, derrapando, derrapando até ir pro buraco. Mas nós estamos chegando. Eita. Ó. Tudo muito legal, muito bom. Gostei muito. Daqui a pouco a gente tá lá naquela ponte, ó. Opa. Acho que já chegamos aqui em algum ponto. Show de bola, hein? Ó. Ponto de vigia. Vamo lá. Dá umas pistas aqui, maneiro. Pra gente passar lá. Ó o ponto de vigia lá. Bandeirinha preta lá. Vamo desbloqueá-lo. Passou dentro, já era. Desbloqueia. Agora a gente vai ver desbloqueada, ó. Desbloqueamos aqui o mapa, tá vendo? Essa área aqui tem uma ponte aqui. Show de bola. A gente tá aqui, ó. Vou voltar. Aquele ponto de vigia, que eu quero esse ponto de vigia aqui, ó. Vamo lá. Vamo lá. Daqui a pouco eu vou pintar na estrada lá, na estrada lá. Como é que vai? Bora! Opa, a varinha tá aí, rapaz. Vai sair aí, rapaz. E agora, pra onde? Não, é pra cá. É pra cá, nego. Esses danos aí na troca de marcha aqui, que eu tô... Tô matando a troca de marcha. Olha a água, olha a roda jogando a água, né? Muito legal. Vamos lá que eu vou... Vou abrir mais um... Mais um pedaço do mapa lá. Ah, é porque eu não solto o acelerador pra passar a marcha. Aí dá ruim, né? Agora sim, vamos lá. Daqui a pouco eu tô com o mapa todo liberado. Isso é só uma DLC, hein? Só um mapinha, hein? Eita, como é que balança? Um para-firme, né, mano? Mais legal, vamos lá. Ele chegando. Acho que já deu, hein? Vamos ver onde eu vou. Cadê o ponto de vigia aqui? Porque eu não sei a estrada onde é, pá. Opa! Tem que tirar o pé todinho do acelerador pra poder passar a marcha. Se não, já era. Off-road. Sujeira é apenas um detalhe, né? É pra cá agora. Não tô indo pro lado errado. Opa! Deixa eu ver. Não pode. Tô indo pro lado errado. Vou pegar essa estrada aqui, ó. Deixa eu só engatar ela. Deixa eu pegar essa estrada aqui, então, de uma vez. Que aí eu abro ela aqui, ó. Eu conecto ela aqui, ó. Show, hein? Conectei ela. Deixa eu abrir lá. Tem um ponto de vigia aqui. Ok, eu tiro tudo. Isso aí. Vamos lá ver o que que dá. Esse caminhão ali tá prontinho pra pegar madeira, hein? Os passarinhos cantando firme aí, né? Os passarinhos cantando firme aí, né? Os passarinhos cantando firme aí, né? Opa! Opa! Eu acho que... Já é aqui, ó. É, ficar com o pescocinho dele não aguentar muito, não. Agora sim. Vamos lá. Agora eu quero ver, hein? Acho que o ponto de vigia é ali, ó. Eu puxo essa murrinha aqui, ó. Eu puxo essa murrinha aqui, ó. Vou subir aqui. Aí pega essas pedras aqui, ó. Vou subir aqui mesmo. Eita! Mais um pontinho de vigia descoberto. Ó. Mais um pedaço do mapa que é aberto, ó. Estradas e mapa. Ainda tá faltando aqui, ó. Um posto de gasolina lá em cima. Um ponto de vigia aqui. Mais um ponto aqui. E a gente vai ter aí o Bosque dos Ursos. Todo desbloqueado. Pra gente tá podendo aí fazer um ponto de vigia aqui. A nossa aventura, né? Já tá anoitecendo. Muito obrigado. Aí a gente vai ficando por aqui. Fica ligado aí. Se inscreva aí. Deixe seus comentários. E a gente volta desbloqueando mais parte aí. Pra gente poder fazer aí o nosso transporte de madeira em nossas aventuras aí. Valeu, rapaziada. Um abraço.